Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu controlo minha carteira, a plataforma que eu uso, que é a Status Invest, como vocês podem ver na tela. Vou mostrar algumas funcionalidades dela e alguns detalhes. Então fica de olho nesse vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo qual plataforma você usa para controlar sua carteira de investimentos. E vamos lá para o vídeo. Bom pessoal, eu já abri a Status Invest aqui no meu computador. Quem me acompanha já há um tempo sabe que é onde eu gerencio meus investimentos, onde eu controlo meu investimento. A maioria das corretoras não tem tantos detalhes assim, então às vezes a gente opta por baixar algum aplicativo, algum site para controlar a carteira. E a Status Invest é o site que eu uso para fazer esse controle. Enfim, eu vou mostrar aqui para vocês as funcionalidades da Status, mas antes eu vou mostrar aqui para vocês como fazer o cadastro. É só clicar em entrar aqui, você clica em fazer cadastro, digita seu nome, uma senha, o e-mail, o telefone. Bem simples, clica aqui em lia e aceita os termos e clica em cadastrar. Vai chegar um e-mail para você de confirmação dos dados, certo? Você confirma, confirma esse e-mail e pronto, está feito o seu cadastro. É bem simples mesmo, não tem segredo. Coloca a senha ali uma vez, o e-mail, o nome, pronto, confirma e ok. Com o cadastro feito, você volta no site, clica em entrar de novo. E agora é só digitar o seu e-mail e sua senha cadastrada e clicar em entrar mais uma vez. Já vai aparecer aqui o seu nome, né? E aí você vai em dashboard, que é onde fica a sua carteira, os detalhes. Aqui a minha já está preenchida, né? Mas provavelmente para vocês que estão fazendo a primeira vez, estão fazendo o cadastro agora, não vai aparecer nada, só vai aparecer para você cadastrar algum ativo. E antes de mostrar as funcionalidades aqui da minha carteira, eu vou mostrar como cadastrar os ativos aqui na Status Invest, né? Então aqui, ó, nesse ícone de carteira, você vai clicar, vai abrir essa aba aqui. Você vem em transações. Aqui também provavelmente vai estar vazio, né? E você vai adicionar aqui, ó, bem simples. Ó, compra já selecionada, você escolhe a categoria, fundos imobiliários, tesouro, ações, certo? A corretora que você está usando, né? Que você usa. O seu ativo, né? O código do seu ativo. Vou colocar BB Seguridade. A data que você comprou. A quantidade que você comprou. Você coloca aqui, às vezes vai vir o preço de fechamento do dia, aí você muda se você tem comprado mais caro ou mais barato. A taxa de corretagem, se você usar alguma corretora que ainda cobra a taxa de corretagem. Os emolumentos da B3, né? Que sempre tem, obrigatório. E mais algum tipo de imposto. Se tiver, você coloca aqui. Enfim, só colocar. Você salva. Vai demorar um pouquinho para atualizar e já vai aparecer aqui, né? Aqui o resumo, como vocês podem ver aí as compras que eu cadastrei. Venda ali de Banco do Brasil, Banco do Sul, a compra de alguns fundos imobiliários. Banco do Brasil aqui também. Já vai aparecer aqui. E venda a mesma coisa, né? Só selecionar aqui embaixo e preencher tudo aqui. E aí você já cadastra a venda de algum ativo que você tem em sua carteira. Pronto, pessoal. Feito isso, agora eu vou voltar lá no dashboard. E aqui tem um resumão, né? Eu vou começar pelo calendário aqui, que é bem interessante. Todas as coisas dos seus ativos vão aparecer aqui. A data com, a data de pagamento, esclarecimento, fato relevante, algum aviso. Quando a empresa divulgou o resultado trimestral, quando ela anuncia dividendos. Tudo dos seus ativos vai aparecer aqui. Aí se você quiser acompanhar um ativo que você não tem em carteira. Aí você só clicar aqui nessa setinha. Ele vai abrir o calendário. Você seleciona o que você quer ver. Vocês podem ver aqui. Aqui ele apareceu de outros ativos que eu não tenho. Você seleciona. Ah, eu quero saber a data com das ações. Seleciona o provento. Seleciona ações. Ele vai mostrar a data com das ações. Aqui, como vocês podem ver. Vai aqui, ó. Banco do Brasil foi ontem. Coppel também foi ontem. E aparece o resumo aqui, tudo para vocês. Mesma coisa dos fundos imobiliários também. Então é bem interessante para quem gosta de ficar olhando. Ficar bem informado de quando a ação, o fundo imobiliário vai pagar dividendos. Os resultados. Eu uso bastante, né? Antes de ir lá no site do RI da empresa. Do relatório gerencial dos fundos imobiliários. Eu clico aqui. Ele abre o PDF, né? Baixado. E aí dá para ficar por dentro aí dos resultados. Das notícias dos ativos. Certo? Então bem interessante. Aqui tem o mini resumo dos seus ativos. Altas e baixas das ações. Os fundos imobiliários também, né? Aqui a rentabilidade do período. Ele vai mostrar detalhado. Aqui em seis meses o quanto rendeu. Doze meses. Vinte e quatro meses. O quanto ela rendeu em comparação com a Ibovespa, com o CDI. Seleciono também aqui os dias, meses para você comparar. Tem uma comparação mais detalhada, né? Por perto. A minha carteira recentemente está passando o Ibovespa e o CDI. Enfim, aqui a rentabilidade em cada mês, né? Do pior, o melhor, o acumulado. O risco e retorno de cada ação, de cada fundo imobiliário, né? Como vocês podem ver aqui, no meu caso é a Gerdau, né? Tem um risco maior, mas também aqui me dá mais retorno, né? Coppel também está com um risco ali mais ou menos. Aqui me dá mais... Uma das que me dá mais retorno. E aqui a CEMIN é um risco maior e aqui dá menos retorno. E os fundos imobiliários, né? Como não tem muita volatividade, então está ali meio na metade. Mas enfim, pessoal, é uma plataforma bem completa. Eu indico para vocês que querem controlar, porque a gente sabe que as corretoras não são tão completas, né? Às vezes não mostra alguma coisa que você gosta de conferir. Por exemplo, a Nu Invest, ela tem sérios problemas na aba Provento, né? Então, quem me acompanha nos vídeos anteriores sabe que eu mostrei tudo pela Status Invest, porque não tinha atualizado lá na Nu Invest. Caiu, aparece no extrato. Mas quando você vai na ala Proventos, não aparece lá que eu recebi aquele Provento daquela ação. Então, e aqui dá para comparar como está a rentabilidade da sua carteira. O site faz aquilo que ele propõe, né? Que é controlar a sua carteira e ainda tem... Ainda você fica sabendo, ainda tem as notícias. Quando a ação paga dividendo, informação de trimestral, como eu falei, esclarecimento para B3. Tudo que a empresa divulgar vai aparecer aqui. Você consegue ver aqui tudo na Status Invest, certo? Eu vou deixar o link do site aí na descrição para você cadastrar, se você tiver interesse em cadastrar sua carteira. Enfim, aqui em composição, vai mostrar o detalhe de todos os ativos, né? Por enquanto o meu está só em ações e fundos imobiliários. Está aqui o detalhe dos ativos, né? O segmento de cada um, o valor, a quantidade, a porcentagem que ela tem na sua carteira, né? Nos fundos imobiliários também. Aqui mais embaixo a distribuição por setor. Bem interessante, né? Deixa eu mostrar lá a outra opção. Aqui em patrimônio, vai mostrar a evolução do seu patrimônio, dos seus aportes, né? Mais um resumo aqui das suas ações, dos fundos imobiliários. A variação do dia, a variação total, quanto rendeu, lucro, prejuízo. Enfim, é como eu falei para vocês, é bem completo aqui, ó. Os aportes, né? E a última opção é a ala proventos. Deixa eu só voltar aqui. Essa aqui, ó. A melhor aba aqui, né? Proventos. Aqui, pessoal, como eu comecei a usar ela no mês 5, ela não cadastrou algumas ações que me pagaram aqui no início do ano, que a maioria das ações eu nem tenho mais. Então, por isso que ela só mostra do mês 5 para cá, que foi quando eu cadastrei, eu não cadastrei as antigas, né? Então, por isso que não mexe. Mas eu comecei a receber dividendos mais ou menos aqui, ó. Em fevereiro, eu já recebi alguns, né? Mas, enfim, aqui mostra a evolução dos seus proventos mensais, né? Enquanto recebeu. Nos últimos 12 meses, nos últimos 6 meses, nos 24, os provisionados, né? Os que ainda não pagaram, mostra aqui, ó. É tudo detalhado mesmo. Ó, toda a lista que vai me pagar esse mês, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Tá como data com, vou colocar data de pagamento. Aparece data com, data de pagamento, a quantidade, né? Às vezes, JCP, que a gente sabe que tem o desconto dos 15% aí do imposto de renda. Ele mostra o total e mostra o quanto você vai receber já com desconto, né? O total líquido. Então, realmente é uma ótima plataforma pra você que quer controlar a sua carteira, você que tá procurando aí um controle de carteira bem simples, bem completo, né? É gratuito, né? Tem a versão paga, tem, mas... Essa versão aí, grátis, ela já... Ela já é bem completa, ela já é bem completa, ela já propõe aquilo que a gente realmente tá procurando, né? Que é o controle de carteira de uma forma simples. E aqui tem tudo aquilo, né? Notícia das ações, dos fundos imobiliários, dos ativos, né? Rentabilidade, compare ações, né? Aqui as obras... Aquela que tem no dashboard, né? Também tem aqui, rentabilidade, as configurações, se você quiser modificar alguma coisa. Mas é basicamente isso, pessoal. Uma plataforma gratuita, como eu falei, bem completa, né? Você controla os seus ativos, fica sabendo das novidades, das informações de todas as ações, fundos imobiliários, ETF, tesouro direto também. Aqui na primeira aba, no início, né? Tem também as altas do dia, ele mostra também, baixa, o dividendo dos ativos naquele mês, né? Ao comunicar de outras ações, data com... Então, é isso, pessoal. Bom, indico pra vocês aí que quiser controlar os investimentos, status e veste. O link tá na descrição. O vídeo de hoje foi esse, espero que tenha gostado. Obrigado por me acompanhar até aqui. Já deixa seu like, se inscreve no canal. Até a próxima e valeu!